Você me pegou num péssimo dia, senhor parlamentar, e eu vou dizer pro senhor, o senhor é um baita do mentiroso. Não tem nada a ver com garantia de acesso a pré-natal, com garantia de acesso à saúde, porque se tivesse alguma coisa a ver com isso, o senhor não tava aqui há quatro anos defendendo esse governo bandido, que retirou a verba da educação, que foi responsável pelo maior genocídio da história desse país, que foi a péssima condução da pandemia da Covid-19, que negou vacina pro povo brasileiro, que fez propina em troca de vacina pra população brasileira. O senhor não tá nem aí pra defender a vida, porque é o mesmo, senhora presidente, que apresentou uma moção de aplauso pra juíza Joana Ribeiro, nessa mesma comissão. juíza essa que foi responsável por um ato de tortura, tortura, contra uma criança de 11 anos em Santa Catarina. Ah, vem aqui querer enganar algum desiludido de que tá defendendo vida? Me poupa, se poupa. Deve tá querendo ganhar algum voto de algum desavisado, porque passou três anos participando de orçamento secreto, que é uma das maiores vergonhas da história desse país, sustentando um governo bandido e corrupto, e agora vem aqui querer ganhar voto em cima da chamada pauta de costumes. Pauta moral. Isso aqui não tem nada de moral, presidente. É absolutamente imoral o que o senhor vem fazendo. Porque defender a vida é entender a situação das mulheres pobres, brasileiras e das crianças, que são as que precisam, muitas vezes, recorrer à interrupção da gestação, porque elas são vítimas de estupro. Estupro esse, que esse seu governo de bandido cortou verba, é a pior verba da história, a menor verba da história, para enfrentar a violência contra as mulheres. E com um projetinho demagógico como esse, que não prevê nenhum recurso público, nenhum orçamento. Vai garantir o pré-natal como? Vai cair do céu o pré-natal para as gestantes? Vai cair do céu sem o orçamento público, vai ter pré-natal como? Tirando o médico do ponto de saúde, vai ter pré-natal como? Isso aqui é demagogia barata. É para instituir uma ideia de que a vida começa na concepção. Então, por que o senhor não fala a verdade? Tem medo de dizer qual é o seu posicionamento? Está escrito no texto, senhor Diego Garcia. Se é para dizer isso, tenha coragem de dizer que é sua posição. E isso é um absurdo, porque nem a ciência, nem as religiões, nem a filosofia chegou no conceito sobre isso. Aí o deputado Diego Garcia vai instituir quando é que começa a vida, que é na concepção grande, Diego Garcia, que se utiliza de ofensas, de mentiras, de querer me constranger pelo fato de ser mãe. Sou mãe, sim. Sou mãe de um menino e que se tudo der certo não vai ser nem um pouco parecido com essa moral de lixo que o senhor tem. A cada dia que passa vai ficando mais difícil para esses deputados do PL manter essa moralidade. Porque as máscaras deles vêm caindo a cada dia. A única coisa... Eu costumo dizer que os políticos do PL são encantadores de jumentos ou de desavisados. Quem acredita nesse blá, blá, blá que são a favor da vida? Ai, ai... São apenas aquelas pessoas movidas pelo ódio pelo PT. As pessoas que têm ódio no coração acreditam naquilo que querem acreditar. Porque eu fico pensando que não é possível que existem pessoas tão bestas ainda nesse país. Se você não gosta do PT, do Lula, tudo bem. Temos a Simone Tebbit que foi uma candidata fortíssima. Mas cadê os votos para ela, né? A Simone Tebbit não é envolvida com escândalo de corrupção, nem com propina da vacina. Aliás, ela foi fundamental na CPI das compras da vacina. Mas você não gosta de político honesto. Você gosta do bafomé, né? Tem o Ciro Gomes também, turrão, mas um grande líder político. Um grande ser humano de caráter. Mas você, Bolsominio, você gosta do bafomé. Não adianta. Esse negócio... Espera aí que tem um ônibus que vai passar na rua. Essa teoria que o bolsonarista, a galera que bota no bafomé, é contra a corrupção, essa teoria já caiu por terra. Porque já foi mais do que comprovado que o Bolsonaro é corrupto, propineiro, charlatão, estelionatário político e ainda genocida. Mas eles insistem em se cegar e ficar nesse discurso que o mito é honesto. Nunca foi, nunca vai ser. Sempre é um miliciano, rachador e um péssimo pai. Porque ele colocou os filhos todos no crime. Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu! Tamo junto!